Sou a Barbie Gale, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção, na minha condição, é diferente, muito orgulhante, gente. Anda Barbie, vamos Barbie. Sou a Barbie Gale, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção, na minha condição, é diferente, sou muito exigente, sou assim numa flor delicada demais, me...